Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao mais um vídeo do meu canal. Então, rapaziada, hoje eu vou fazer o react da música desses ídolos, mano. MC Cabelinho e Orochi, caralho. O nome da música deles? Cabaré. Rapaziada, Orochi e Cabelinho juntos. Não dá pra ninguém. Por que não dá pra ninguém? Porque os caras são foda. Cabelinho, ator e compositor. Ator e novela, caralho. Cabelinho, outro patamar. Orochi, flow foda pra caralho. Não tem defeito, o cara é bravo e é isso. É outro nível também, rapaziada. Então, vou fazer o react com vocês. Me segue lá no meu Instagram, me ajuda a bater a meta da escala no meu Instagram, rapaziada. É meu sonho. Se Deus quiser, eu vou conseguir alcançar essa meta, né, mano? Tenho muita fé. E eu sou muito fã da MC Cabelinho e Orochi. Pra mim, eles são os melhores, tá ligado, rapaziada? Prod, Dallas, tá ligado, rapaziada? Então, vou fazer o react no canal da MC Cabelinho mesmo. Eu vou fazer o react dessa música. Tamo junto é a nós. Vamos que vamos, cara. Caralho, só deles, pô. Lirou. Enquanto eles tão pagando, nó, como é de graça. Coro com coça na chuca e a tropa se amar. Tira essa roupa, mulher, vem dançar pelada. Tô de pau duro, só vendo tu mexendo a raba. Putaria que fala, né? Vida de filme, tô com o vará, mulher. Coupé, fio de clipe. Se eu posso, me diz que é que tem. Eu que não devo nada pra ninguém. Tô me enxando na cara, o homem não para. Tu sabe que a tropa mantém. Se ficar de fofoca, tu nunca mais brota aqui em casa. Fica fazendo fofo. Sem postar foto, não quero menino, sou nada. Clima pega fogo aqui dentro da treta. Entrou na vontade, saiu satisfeita. Localização onde os alemão não brotam. Traz canto, meu meota, vamos comer buceta. Se eu não aproveitar, o tempo passa. Aperto mais uma da braba. Minha ex até ficou bolada. Que elas tão morando na minha casa. Putaria que fala, né? Vida de filme, tô com o vará, mulher. Com perfil de clipe. Putaria que fala, né? Viver dessa vida de filme, tô com o vará, mulher. Minha casa agora virou cabaré. É uma meia-noite, saí de casa. Tô pra folha, querendo a boa. Tenho um contato na minha agenda. Acho que essa porra é um cabaré. De um lado, uma voz na minha mente, Dizendo pra mim, calma aí, não vai. Do outro cabelo, dizendo que o tempo não vai voltar mais. Ainda é muito cedo pra você dizer que se apaixonou. Quero um motivo pra ficar na casa antes de apagar o meu cigarro. Na cama arredonda, hoje, ou vermelha. Meu quarto parece um hotel, cinco estrelas. Todo dia pra nós é igual cês. Gente alongado, faz algo errado, acontece. Só faixa preta, nós é uma imagem, eu vou citar. Minha casa agora, essa lenda fronteira. Minha casa agora, eu vou citar. Gostaria que fala né, vivendo essa vida de filme Tô com várias mulheres, minha casa agora virou cabaré Por saber que é nóis, cê mora com a voz Lá lá no bicho, cabelinho não ouvi Primeiramente, eu tenho que falar uma coisa Cabelinho parece que ele faz um feitiço Por que parece que ele faz um feitiço? Porque todo o refrão que ele pega pra cantar, viado É chiclete, tá ligado? O refrão grudando na mente, mano É putaria que fala, né? Caralho, viado Mano, eu escuto uma vez, viado O refrão já tá na minha mente, martelando na minha mente, tá ligado? Eu duvido, quando eu for tomar bola, eu vou ficar cantando assim, a França, a parte E mano, quero parabenizar, caralho Troca de beat, muito foda, tá ligado, rapaziada Uma coisa que eu achei muito foda Foi a entrada do Orochi na música A voz, mano, na verdade, o Orochi é foda Então, pra entrada da bola do Orochi, mudou o beat, tá ligado? Uma coisa muito impressionante E mano, todo o respeito, falar baixinho aqui, né, rapaziada Mano, aquela mulher muito gostosa, viado, caralho Mano, se for no videoclipe desse, ficou louco, viado Porra, falando pra vocês, porra, rapaziada Caralho, essa mulher boa, mano Que isso, viado Parece até mulher de filme de Hollywood, tá ligado, rapaziada Brinca pra caralho Mano, Orochi e Cabelinho junto Não dá pra ninguém Porque os caras é brabo, porra Passa nada nem fora Os caras é brabo demais, porra Mano, gostei demais, impressionante, tá ligado? Beat, zada, porra E vou falar com vocês, todos os videoclipe Toda a música que o Cabelinho pega o refrão É chiclete Cabelinho e Orochi, os dois juntos Puta que pariu Se um só canta pra caralho Imagina os dois juntos Os dois juntos Bagunçaram nessa música Cantaram muito Esculacharam Se soltaram no videoclipe E, mano É... Uma letra usada pra caralho A letra foda, né, rapaziada E aí, confesso a vocês que essa música daqui a um dia Tá estouradona Que um dia não Daqui a três dias Tá com cinco milhões já Porque essa música é muito brava Eu sou fã deles demais, rapaziada Tô sendo bem sincero a vocês, né, mano Sou muito fã deles Espero de reconhecê-los Eu gostei demais, mano Me impressiona demais Quando o outro bit troca, tá ligado Com troca de bit Eu acho uma coisa muito impressionante Pra entrada Ainda mais pra entrada da voz do Orochi, tá ligado Nós estamos falando do Orochi, viado Nós não estamos falando de qualquer um Estamos falando do Orochi Porra, Orochi O cara é bravo O cara é de outro patamar também E o cabelinho Sempre se destacando em refrão Em começo Cabelinho e esculacho Nessas partes, né, rapaziada E é isso, mano Se me segue lá no meu Instagram Me ajuda a bater 10 canal no meu Instagram Todo respeito, rapaziada Se puder Me ajuda a bater 10 canal Aqui no meu canal O meu sonho, né, rapaziada Eu acordar Se puder ficar aqui 10 canal no meu Instagram Então E desde já Agradeço a vocês Por estar vendo meu vídeo Estamos juntos Até o próximo vídeo, rapaziada Fé em Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau